E aí E aí Mais um vídeo top para vocês Hoje amiga tô com companheiro que o Rogério Rogério Como é que vai as coisas tudo bem Beleza Cristiano beleza pessoal eu sou Rogério Lima Canal Variedades canal bacana de música, reflexão e natureza, e hoje a gente vai estar fazendo uma trilha até a Santa Cruz, que às vezes a gente costuma chamar de Cruz Branca. Uma capelinha, amigos, que tem uma história macabra lá, viu? Que é uma pessoa que está passando lá, que a onça comeu, não foi? É, essa é uma história verdadeira, que uma pessoa andante que andava por aqui, e lá perto da Santa Cruz a onça comeu ele, e acharam só a perna dele, a bota. Bora então para mais essa aventura aí? Bora então. Olha aí, amigos, está na metade do caminho já, né, Rogério? Está na metade do caminho, está dando uma reforçada aqui. Ah, o negócio que é feio, né? Resgota as energias. Galera do céu, só... É fácil, só chegar. Ó, é lindo mesmo. Agora a gente vai pegar o trecho mais difícil que o Santo. Agora vai ter que ser a pé mesmo, né? Agora vai, agora do que para cima, só pé de buraco, e ação do pé mesmo. Mas vamos lá, vamos seguindo. Vamos seguindo então? E aí, galera, ó. O lugar montolinho demais, né? Esse solzinho está da hora, né? Tá, nós tivemos sorte, deu um dia gostoso. Tem macaco, por que, Rogério, será? Oi? Macaco? Macaco tinha bastante aqui, só que... Felizmente, quando deu a febre amarela... Ah, morreu um monte. Ah, mas a maioria já não se escuta mais antes, você vinha para cá. Você escutava o barulho do bando assim... Bugio que tem alguém? É bugio. Você podia até se aproximar dele, assim, não muito perto. E até... Ó, o bugio que quando ele é ameaçado, coloca o filhinho na frente, né? É isso. É, ensina. Aí você poderia até chegar um pouco próximo, filmar até tudo, só que... Morreu, morreu bastante, né? Morreu, a maioria morreu. E se tem também, ele está escondido no mar, tocado, né? É, se tem, está... Geralmente, bugio, ele faz muito barulho. A gente não faz próximo da gente, faz lá para o meio do... Ó, um monte de chão para eles aqui, ó. É, é, é. Onde os motoqueiros passam aqui, ó. Aqui o pessoal faz muita trilha ali com moto, jipe. E... São os... Os trilheiros também que andam a pé. Da hora, né? É a natureza pura, né? É. Aqui é um ponto onde passa muito turista, que meio que... Marcado o pneu. É. Essas motinhas nossas sofrem, né, Roger? Mas, galera, é por vocês a gente está fazendo, né, Roger, né? Está se... Com certeza, a gente faz para as pessoas. Para as pessoas conhecerem a natureza, né? Coisa boa, né? Isso. E tanto coisa ruim, pô, né? É uma coisa boa. Eu sempre fui muito movido com a natureza. Sempre gostei muito de... Nossinho, fazenda e tal. E eu fui para a cidade, mas eu nunca deixei de estar em contato com esses lugares. Ah, mas não tem como esquecer, né? Esse lugar, né? Ah, não, filmando, fazendo... Aí, né? As trilhas. Duas horas depois... Aí, amigos, estamos chegando, né? Foi reformado, não foi? Foi, foi reformado. Foi uma equipe que... A equipe do... De trilhos do Zé Yang que reformou. Ah, sim. Eles fizeram o tirão e vieram aqui, com muito esforço, reformaram tudo lá. Refizeram até... Vocês vão ver lá por dentro. Ficou bonito. Opa! Graças a Deus. Opa! E beleza, né? Tudo é respeito, né? E aí, amigos, essa é a capela. Isso aí, pessoal. Isso aqui é a Santa Cruz, a Cruz do Turco. Eu chamo de Cruz Branca de Santa Cruz. Eu cresci nessa região aqui. Conheço bem toda essa área. Há uns 100 anos já que tem essa capelinha, será? Ah, faz, faz 100. O meu pai tá com 88, já existia antes dele essa capela. Então, essa capela foi toda reformada por uma equipe de trilhos do Jean. Jean juntou a equipe dele que faz trilhos por aí. Ah, eu vi no Facebook lá. Então, ele que tá de parabéns já, por essa atitude. Ele formou toda essa capela. Ele tá louco aqui. Oh! Ele ficou, então, eu não sei como é que fala o nome aqui, grafiteiro, não sei como é que chama. Ele tá fazendo isso aqui, ó. Artista, né? Pintor, né? O artista lá, não sei se chama... Não sei exatamente o nome que fala, mas ele pintou aqui, ó. Ele que é o piteco, né? Piteco, restauração. Aí, pra vocês ver, ó. Caminhada na roça. E é isso aí, ó. Muito bacana aqui tudo. Um lápis aqui, ó, pra você deixar o seu... Ó, pra deixar o que a gente escreve aqui, né? É, só não sei se tem a tempo pra fazer o que, ó. É, amigos, ó. Agora aqui é da hora, mesmo. Amigos, tem outra trilha aqui que sai em outro lugar. Agora aqui é muito lindo, viu? As recomendações ali. Como é lindo aqui, né, Rogê? Ah, lindo demais aqui de cima, né? Isso é gratificante a gente que tá vindo no lugar desse. Compartilhando com essa pessoa, né, Cristiano? Ah, é com certeza, né? Isso aqui, a gente vai fazer muito isso ainda, vai se juntar. Opa! Eu já costumo fazer. Ah, no seu canal tem bastante que você vê aqui, né? É, no meu canal eu vim uma vez aqui, mas eu fui em muitas outras. Ah. Outras regiões, outras trilhas. Pra o pessoal que quiser conferir lá e... É, ô... Mico, se inscreve no canal do Rogério, lá, por favor, lá. É, Rogério Lima. É, Rogério Lima. Ele deu uma força. Ele deu uma força, hein? Ele deu uma força pra nós. É, porque... Vocês vão ver que tem bastante conteúdo bom, né? Pra quem gosta de natureza. Se gostar de reflexão, tem também... Música sertaneja, música rock e tudo. A gente canta tudo lá. A gente atende os pedidos também da galera, só não canta em inglês. Só pedir música, né? Então, pessoal, a gente vai dar mais uma pausa aqui e daí a gente vai retornar, porque tem... Vamos caminhar mais um pouco. Tem uma trilha um pouquinho mais pra baixo e a gente vai estar mostrando pra vocês. Essa trilha aí. Beleza, galera? Daqui a pouco a gente volta. Aí, amigos, aqui é tipo uma cachoeirinha, né, Rogério? É, aqui é uma cachoeira. Aqui é tudo caminho onde o pessoal passava antigamente. E tem aqui um abacaxi... Ah, um abacaxi selvagem, né? Eu mostro pro pessoal, esse abacaxi selvagem, ele é... Pra comer não serve, mas ele dá um suco muito gostoso. Aqui a gente, na região, a gente chama aí de nanás, né? Muito da hora, muito gostoso. Aqui, ó... É uma... Praia nadão de pedra. Tudo pedra. Aqui o pessoal... O pessoal vem a campo aqui, ó. Tem um lagão ali, tem peixe. Da hora, né? Muito da hora. Terraço de fogueira, né, das pessoas... É, aqui é uma trilha grande. Uma trilha que a gente saindo por aqui, a gente vai parar lá no... No Terlobato, nos Piriquitos, lá e dar a volta. Ah... Sai de novo com essa palma. Aí, amigos, ó, você vê, ó... O lugar da hora mesmo. Natureza pura, né? É o barulho da água, né? Tem peixe que tem, né? Tem, tem peixe aí, tem traíra. Oh, da hora! Tem bastante traíra e lambardinho. É um lambardinho, já não sei se tem mais, porque traíra costumam comer lambardinho. Come tudo, né? E dentar, né? E cobra, Roger? Tem cobra grande por aqui, será? Tem, tem bastante aqui. Nessa região aqui, que tem muito, é... Urutu Cruzeiro e Cascavel. É? São os... As cobras mais perigosas, que tem bastante aqui na região. E é grande as cobras aqui, né? Ah, tem, tem cobra aqui de todo tamanho. Tem cobra velha aqui. Não dá pra mostrar aqui, ó... Pra não esticar muito o vídeo, mas lá em cima, é que não dá pra pegar. Antigamente, o pessoal não usava cerca pra fazer divisão de sítio. Então, lá tem um bumbuzinho bonito. Tá dando pra ver, cara, não? É, que eles plantaram, assim, ó... E eram as divisões de fazenda que eles faziam. Ah, escravo que tem aqui ali, então, né? Escravo, os escravos faziam com bambuzeiro. Em vez de fazer cerca, como a gente faz hoje, fazia bambuzeiro pra demarcar o terreno. Escravidão tá em todo lugar aqui, né, Roger? Tá, aqui é... Todos os lugares, né? Aqui é uma região geral de... Antigamente, fazendeiros, né? Escapatais, aqueles que falavam, chamavam. Com certeza os escravos tomavam uma banha ali, né? Tomavam. E aqui, ó... Só pra mostrar bem rápido aqui... Aqui é a estrada toda de pedra aqui. E aqui a trilha continua, gente. Não vai continuar, porque é muito longa. Mas aqui, ó, a trilha... Você vai pegar aqui e vai sair lá em Monteiro Lobato, que é a divisa... Com Caçapava, aqui, interior de São Paulo. E daí, você sai lá em Monteiro Lobato, você dá a volta e... Sai pra Caçapava, novamente. É isso aí, galera. Volta a trilha, que é no meio do mar. É isso aí, vamos... Vamos voltar, então? É, vamos voltar, vamos finalizar. Esse mês por aqui, gente... É isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta, hein? Missão cumprida, né? Nós chegamos aqui na capelinha aqui... Nós fizemos uma... Andamos pela região aqui... Agora nós estamos encerrando o vídeo, amigos. É isso aí, pessoal. A gente fez aqui uma trilha mais longa aqui... Só que não dá pra ficar filmando assim... Fica muito longo. Mas foi muito legal. Espero que vocês gostem dessa matéria aí. A gente vai fazer muita matéria junto ainda... De trilha por aí. Convidar vocês a visitar o meu canal lá, conhecer. E aí, galera, se inscreve no canal dele lá, eu vou deixar o link aí. Música boa, reflexão, bastante natureza. É do Rogério Lima, canal Variedades. É isso aí, galera. Obrigado. E se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal meu... E se inscreve no canal do Rogério aí pra eu dar uma força pra ele também, mano. É isso aí, pessoal. Beleza, então? Valeu. Falou, amigos, um abraço. Até a próxima. Amigos. Ó, acho que a gente saiu da capela lá, ó. Uma coisa tá seguindo a gente, tá vendo? Ó, ó. Uma coisa tá acompanhando a gente aqui, ó. Ó. Doloso, né? E nós tá escutando alguma coisa, sabe? O pessoal falando e só tá nós... A gente aqui, sabe? Ó, ó. Ai. Doloso, né? Vai se ver, ó. Algum espírito aqui acompanhando a gente? Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, galera, ó. Ó. Vai que é sinistro, galera. Aquela capelinha lá é... Bem sinistra mesmo. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Nós já estamos embora, já, porque... Vamos fazer uma oração aqui? É isso aí, galera. Falou. Amém. Amém. Obrigado.